Alô Brasil, é hoje! Vale o título! Só um time leva! Qual será? Amigos e amigas, acabou a espera! Agora é pra valer a final da Copa do Mundo 2022! Eu, Gustavo Villani, conto tudo pra você aqui, Cabine 8, Luzail Stênior, ao meu lado, Caio Ribeiro! É futebol, é o nosso FIFA, claro que será legal, fique com a gente! Que momento, Villani! Final de Copa do Mundo FIFA, o jogo mais especial de todos, um jogo que só acontece a cada quatro anos! Tá todo mundo esperando uma grande partida, e ansioso pra ver mais esse capítulo da história do futebol sendo escrito! É assim que o Equador vem escalado pro jogo! O esquema é o 4-3-3, só três jogadores no meio campo, dois pontas abertos, a opinião é do Caio! Vão pra cima, Villani, vão pra ganhar! Vida dura pra marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol! E o Brasil tá pronto pro jogo! O gaúcho Alisson no gol, Marquinhos é titular com o Thiago Silva no miolo da zaga, Casemiro vem pro jogo com Paquetá pelo meio, e Richarlison fecha a escalação pro ataque! Começa a partida! Final da Copa do Mundo FIFA na EA Sports! Lucas Paquetá! Lucas Paquetá, roubada limpa pra ficar com ela, sem falta! Sem chances ele chega limpo, sério! Thiago Silva... Aí o Marquinhos tratando bem a menina! Neymar... Do meio da rua... Gol! Brasileiro na decisão da Copa do Mundo FIFA! Pra abrir o placar do jogo! Eu confirmo o placar 1 a 0! Grosso com a manhã lá! Estrada! Por cobertura o lançamento! Toca a bola de pé em pé com paciência! Faz a defesa Alisson! Que bola enfiada! Parecia que ia dar bom! Mas deu ruim! Agora com o Plata! Aparece bem a zaga! Mata o ataque! Neymar... Boa bola do Neymar! Panela o goleiro pra defender! Levanta pra área! Tentou afastar a bola cruzada e volta em perigo! Passe e vai embora Caio! Era a chance de ampliar o placar! E o legal, Vilani, é que mesmo vencendo o jogo, eles continuam tentando ampliar o placar! Ter dois gols de vantagem traria ainda mais pressão pro outro lado! Jogada limpa! Na moral! Na bola! Arrepia o cruzamento que era perigoso! Rafinha com ela! Corta a zaga! O ataque era bom! Na bola! Que retomada! Neymar... Rapinha com ela! Olha isso! Olha o gol! Defesaça! Estrada! Bola com o Ener Valencia! Chega bem pra retomar a posse de bola na defesa! Neymar carrega, puxa o ataque! Atenção pra fazer! Gol! Pra ampliar a vantagem na grande decisão! Dois gols de vantagem! Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque! Dali, não dava pra errar! Ele ficou na cara do gol! E, em esporte, se informa! 2x0 no placar! Mandou por cima! Atenção pra ter um beijo! Pegou! Linda defesa, Caio! E tava muito perto, Vilani! Que defesa! Parecia o gol certo! Toque pro Vinícius Júnior! Vinícius Júnior! A chance! Bela defesa! Espalma pra longe! Eles vão chegando no ataque! Recebe Paquetá! Gonçalo Plata! Avança com a bola dominada! Boa bola! Bola boa! Pra diminuir! Pro gol! Bateu! Gol! Pra voltar pro jogo! Cai a diferença! Considerando as circunstâncias do jogo, foi um gol meio achado! O time tava sendo completamente dominado! 2x1 no placar e a bola volta a rolar! Vini Júnior! Salvo o goleiro! Pertinho, pertinho! Caio! Finalização a queima-roupa! Que defesaça, Vilani! Gol! Pode anotar aí! Mais um pra ele! O segundo no jogo! Olha aí o replay! Corner bem batido lá pra área! E aí a conclusão do lance foi um cabeceio muito preciso! Muito consciente! O placar mostra! 3x1! É lateral pro Brasil! É lateral pro Brasil! Casemiro! O time tá vencendo! Toca a bola no próprio campo! Preservando a posse da bola! Que falta é essa? Ele matou o ataque! A juizona não teve dúvida! A juizona não teve dúvida! Aplica cartão amarelo! E tá certa! Era lance pra cartão! Fácil a defesa na cobrança da falta! Sem perigo! E eles vão descendo pro ataque! E eles perdem a bola no ataque! Tem espaço pra encaixar o contra-golpe! Atenção! Recebe Richard Lisson! Vini Júnior! Bora a cruzada! Quero ver! A cabeçada para no goleiro! Não pegou em cheio na bola! Aí ficou fácil! Danilo com a bola! Pro Richard Lisson! Vinícius Júnior! Achou-se! Olha só! Rebote! A bola tá viva! Opa! É só tiro de meta! A habilidão na veia a cada oito horas! Franco! E a marcação ficou! Vai fazer! Gol! Gol! No replay, um show de habilidade! Ele ignorou completamente a marcação! E cara a cara encaixou um belo chute colocado pra balançar a rede! 3 a 2 do placar, a bola volta a rolar! Torres! Foi pra Incapier! Gonçalo Plata! Volta! Será que vem cartão? Ele levanta a bola aérea! Subiu a placa! Mais dois minutos de tempo acrescido! Achou a opção! Mandou por cima! Parou o impedimento marcado! Demorou demais pro passe! Leva pra casa, Caio! Exatamente! Tempo completamente equivocado! Mata quem tá arrancando pra receber o passe! O impedimento foi claro! Que chance! Olha só a defesa dele! Bateu! Vem o escanteio na área! Termina a primeira etapa! Intervalo no Blue Zaylor Estê continuer! Recomeça o jogo! Segunda etapa! Grande final da Copa do Mundo FIFA! Com ela, Valência! Cara a cara pra empatar! Tenta segurar, tem sobra! Isso aí é cobra d'água! Não borde ninguém! Foi uma bela tentativa, Vilani, mas o goleirão foi buscar. Eles seguem atrás do placar, mas as chances estão aparecendo. O empate não tá tão longe assim. Gonçalo Plata com ela. Vai carregando, dá pra tocar! Não deu em nada! A bola fica com a defesa. Rafinha com ela! Neymar! Certo! O goleiro manda pra longe! Tenta roubar a bola no ataque. Estrada. Conduz na moral pro ataque. Boa interceptação! Tava de olho ligado. E Charlson. Filipe Júnior! Espetacular! Pega o goleiro! Eles vão ganhando o campo no ataque. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Vai bem e faz a defesa. Vai fazer! Alexandro. Danilo. Aí o Lucas Paquetá. O contra-ataque tá desenhado. Olha só! Bola da defesa. O ataque fica pelo caminho. Chegamos à marca de 15 minutos. Opa! Dividida não foi legal. A arbitragem pega a falta. Sobe o cartão. Casemiro tá pendurado no jogo. Corte e corta bem. Boa leitura do lance. E eles descem pro ataque. Perdeu. Perdeu. Matou o ataque. Sobra campo pra ele jogar. lei da vantagem aplicada. Lei da vantagem aplicada. Houve a falta. Arbitragem mandou seguir. Vai tentar armar o contra-ataque. Perdeu. O lance era bom. Era um contra-ataque promissor. Bandeira levantada. Bandeira levantada. Bandeira levantada. Impedimento no lance. Esse é Richardson. Bola com o Alexandro. Esse é Casemiro. A defesa recupera a posse de bola. Rafinha. Gruesso recebe. Ninguém rifa. De pé em pé. Querendo a brecha pro empate. Agora. Pra deixar tudo igual. 25 minutos. Segundo tempo. Tem muita coisa pra acontecer. Agora com o Plata. Que lance. Olha o empate. É gol. Gol. Final da Copa. Empatada com esse gol. Caio. E que final. Vilani. Ainda tem tempo pros dois times. Buscarem a vitória. O time trabalhou bem demais a bola. Teve paciência. E cara a cara bateu com categoria. Bonito gol. Porradaria. Trocação. Parece. O FZ tá 3x3. Lançamento pelo alto. Perigoso. Viralização tranquila pro goleiro. Gruesso. Torres. Gruesso. E o time vai pro ataque. Perde a bola. O ataque tinha potencial. Aparecia. Esse é Richardson. Esse é Vini Júnior. Chute bloqueado. Toque pro Vinícius Júnior. Rodrigo. Defesa. Segura. Vai bem o goleiro. Jogo parado para a substituição Neymar, bola direto na área Defesaça, o goleiro mantém o time no jogo, Caio Salvou o time, não ia dar tempo de reagir, Vilani Segue empatada a partida Marquinhos Aí o Marquinhos tratando bem a menina Rodrigo tem a bola Antecipe, quarta na área Tudo igual, no placar vem mais um ataque, não falta muito tempo, quem sabe a vitória Perdem a bola Rodrigo tem a bola Antony com a bola Com a bola Rodrigo A bola roda, roda de pé em pé com qualidade Que engrossada, longe do gol, mete o pé na forma Arriscou da intermediária e acabou fazendo feio Finalização completamente precipitada Rodrigo Rodrigo Danilo Danilo Bola no Antony Neymar Muitos passos trocados, eles mantém a posse da bola, procuram um espaço na defesa adversária Mas a sequência não acontece, eles acabam perdendo a bola Passa em profundidade, quero ver É pra fazer Que defesa sensacional pra salvar Caio Uma finalização de muito perto Bilani Com o jogo no final, se sai o gol de desempate, ia ficar ruim pra eles Que chance Arrepia da linha em cima da linha, ele salva E comemora como se fosse gol, corte providencial O jogo tá parado, vai ser chamado atendimento médico, dedos cruzados, pra que não seja grave Vamos torcer pra que não seja nada sério Já saiu de campo por atendimento e a gente espera que volte logo Vamos reiniciar com bola ao chão Termina o jogo, empatado Pode me trazer o tubo, nós vamos pra prorrogação A pita arbitragem começa, a prorrogação serão mais 30 minutos, quero ver Casemiro Neymar Afasta o cruzamento, o lance era perigoso Marcação forte, pra ficar com ela, bola recuperada A defesa aparece, acaba com a festa Bola de pé em pé, qualidade, precisão, calma Chega firme no lance, é arremesso O cruzamento para na marcação O cruzamento para na marcação Cobrou na área Afasta, arrepia o escanteio Corta o passe dentro da área Ela vai embora pela linha de fundo, é só tiro de meta Tem gente esperando pra entrar Sobe a placa, vem a alteração Antony Vem pro ataque o Brasil Espalva o goleiro, tira o perigo Foi uma defesa difícil e muito importante pro moral do time Se não fosse o goleirão, eles iam ter que correr atrás do empate Ah, tô contigo, defesaça E pelo menos dá pra respirar um pouquinho com a bola no pé, amigo É bora, pro gol Gol Reação histórica O time não se aparte com a goleira e vai buscar Olha, o replay reforça a sensação que eu tive na hora Tudo bem que a bola foi rente à trave Mas eu acho que o goleiro podia ter fechado melhor o ângulo Começa o jogo Brasil atrás do placar Que era a reação Pode sair o contra-ataque, olha só Posse de bola perdida Falhou o contra-ataque que parecia bom Sobe a placa dos acréscimos Mais um minuto, tá na tela Esse é Casemiro Casemiro é acionado Interceptado Era bom o lance Boa bola Bola rolando no segundo tempo da prorrogação Se segura a segurança Eu sei que tá todo mundo cansado Mas é hora da superação Casemiro Casemiro Alexandro Vini Júnior tá com ela Rodrigo tem a bola Deimar Deimar É gol Do Brasil Pra empatar o jogo Vamos dar uma olhada nesse replay Olha que lindo passe Que enfiada de bola Entre a zaga E a finalização Foi a queimar roupa Tava bem perto do gol 4x4 E os caras estão jogando até a última cota de suor A bola gira pelo gramado de pé em pé Eles tocam com paciência E anula corretamente Nenhuma dúvida sobre o posicionamento adiantado Casemiro Entrega pra Thiago Silva Casemiro Neymar Martela Ganha campo Puxa o ataque Pode ser o último Pra tentar a vitória Olha a chance De contra-ataque O contra-ataque avança Alisson Bola tranquila pra ele Marquinhos Entrega pra Thiago Silva Marquinhos Militão recebe Entrega pra Thiago Silva Toca no Alisson Marquinhos Pressionou bem e cortou E tem arremesso por ali Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui O tempo passa, passa que passa rápido O ataque insiste Tentando o gol da vitória Mandou direto Chute bloqueado Acabou Se segura a segurança A final da Copa do Mundo será decidida nos pênaltis Primeira cobrança Já pronta pra ser feita Bateu pro gol Ele acerta o pênalti Ele converte a cobrança Com direito a paradinha Foi confiante Bateu bem Bateu e é gol Caio Bateu bem Com confiança Bateu e é gol No ângulo Na junção da trave com o travessão Perdeu Perdeu Não teve dificuldade o goleirão E é gol Ele garante Defendeu o goleiro Atenção Se fizer garante a vitória Vamos pra batida Acabou Acabou É campeão Pode começar a festa Suado Sofrido Nos pênaltis Vemos os campeões da Copa do Mundo da FIFA no Catar Que momento, Caioba Que grande final, Vilani E decidida nos detalhes Nas penalidades Um espetáculo de decisão, Caioba Dar parabéns também pra quem fica com o vice-campeonato Gente que valorizou demais a taça até o fim Perfeito Não daria pra falar em injustiça se eles tivessem ganho Foi um grande jogo Entre duas grandes seleções No fim, ganhou quem teve mais frieza Quem chegou mais inteiro pros pênaltis E merecem comemorar demais É hoje que essa turma só volta amanhã Comemoração só começando Que legal, que bonito Chega a hora da coroação dos grandes campeões da Copa do Mundo Caiu, que momento Momento inesquecível É a consagração de todo o trabalho desse grupo Da comissão técnica Pelo futebol de altíssimo nível Que essa seleção demonstrou durante toda a competição Merecido Todo tipo de aplauso e parabéns, Caioba Eles merecem, merecem Levantar a taça da Copa do Mundo E essas imagens vão ficar pra história Grande festa no gramado Pra vibrar Um dia pra eternidade